Caracterizada por ser uma festa tradicional que cresce a cada ano, a última edição do Boi no Rolete, evento realizado pela loja maçônica Portal do Arinos nº 57, contou com o formato drive-throw. Foram assados mais de mil quilos de carne e mais de 1.200 pessoas prestigiaram o evento. O presidente da loja, Flávio Caldeira, explicou que o recurso arrecadado será investido em projetos sociais. Esse é um evento organizado pela loja maçônica com a finalidade de auxiliar alguns projetos de beneficência na nossa cidade. Nós temos uns projetos acontecendo na loja, outros projetos que envolvem crianças e nós já tivemos também na loja, antes da pandemia, o Alcoólicos Anônimos. Mas devido a algumas situações que vem ocorrendo nos últimos anos, esse foi um projeto que foi pausado. E temos agora, retornando, o projeto do judô, que é o projeto aprendiz, que ensina as crianças a lutar judô, disciplina, toda aquela parte que tem a filosofia da arte marcial, no caso do judô. Assim também nós temos para os adolescentes, para as meninas e para os rapazes da nossa comunidade, que é a parte dos demolês e a parte das meninas arco-íris. Então são três projetos que estão andando na loja, paralelo aos trabalhos da maçonaria. Todos os anos, profissionais renomados no mercado são contratados para a preparação do prato principal, o boi no rolete. Pareloi Júnior, que é do grupo El Toro Louco de Cuiabá e participa desde o início do projeto, gostar de carne essencial para o sucesso do evento. Cara, eu amo carne. Eu tenho, a gente tem um grill em Cuiabá, a gente vive carne. É praticamente, tipo, a gente sai daqui, eu cheguei da Bolívia, era quarta de madrugada, já agilizamos, meu pai foi com a equipe para Nova Bandeirantes e aí eu vim, tipo, chegamos aqui sábado de manhã e pau, cara. O negócio é estar sempre no meio da carne, no meio do que a gente gosta de fazer. Essa foi a segunda edição do boi no rolete desde que a pandemia de Covid-19 começou, de acordo com Flávio. Apesar das dificuldades, o evento teve boa aceitação, mas destacou que a colaboração da comunidade foi fundamental. Os patrocinadores já há alguns anos nos apoiam, uns sempre ano a ano se mantendo, mantendo firme o patrocínio, e outros novos que participam junto com os antigos. Nós temos aqui os patrocinadores de grande porte, de médio porte, e todos eles contribuindo de uma certa forma para o andamento desse evento. Então, a lista dos patrocinadores está sempre divulgada nos banners, está sendo divulgada na sacola de alimentos que está sendo entregue, foi divulgada na televisão, nas rádios, tudo dentro da proposta de trazer a imagem do nosso patrocinador para o público, para o público também reconhecer que esse patrocinador é um patrocinador amigo da nossa loja, amigo do evento e faz parte da nossa comunidade, integrado à nossa família. Obrigado. Obrigado. Obrigado.